A sua sala tem muito eco, seu microfone condensador capta muito ruído, então hoje nós vamos fazer um difusor acústico, caseiro e portátil. Será que vai dar certo? A gente pegou essa receita lá no Bicho de Goiaba Podcasts, que pediu o seguinte. Vamos precisar de uma caixa de organizadora TRT, de full board, espuma acústica, cola de espuma, uma fita de velcro, uma serrinha e um xerite. Muito bem, vamos começar? Vamos. Uma grande dificuldade foi trabalhar com medidas equivalentes. A caixa tem 30 centímetros de largura, assim como a placa acústica. Porém, a full board não tem 22,5. A gente precisou, então, acrescentar e fazer uma emenda. O objetivo de colar a full board na placa é dar mais rigidez de estrutura para ela. Para isso, a gente tem que colar com uma cola de espuma. Usa a de spray. Essa que a gente pegou era mais barata, mas é muito dura, é muito difícil de aplicar. As meninas sofreram bastante, eu tive que ficar apertando ali junto com elas. E no final, não teve jeito. A gente precisou cortar um pouco do bico dosador para poder liberar melhor a saída dessa cola e, assim, chegar ao final do projeto. Então, foi a parte mais trabalhosa de todas. Muito bem, agora precisamos colocar essas placas acústicas na caixa de TNT. E para isso, a gente usa o velcro. O velcro fêmea e depois o velcro macho, para que se possa encaixar perfeitamente ali na caixinha de TNT. Qual que vai ser o problema? O problema é que, de acordo com as instruções, é mais interessante colocar as laterais da caixa e depois colocar a parte de baixo. Só que a gente logo percebeu que isso não funcionava. O que aconteceu, Gisele? Oi? O que aconteceu? Deu tudo errado. Deu tudo errado, agora a gente vai ter que arrumar. As instruções estavam escritas que eram para montar por último. Só que não tem como encaixar, simplesmente, se ela for a última coisa, já está apertado o suficiente, só que nem desce. A alternativa foi, então, cortar um pedaço dessa espuma para ela descer melhor. Conseguimos! Mas seu mão vai subir. E aí está nosso difusor acústico caseiro. Um pouquinho torto, mas funcional. E aí, meninas, foi tranquilo de fazer? Parece fácil, mas não é. E aí, mas não é? E aí E aí E aí E aí Obrigado.